Espera aí, moço. Onde é que vocês vão? Antes, nós precisamos conversar. Não temos tempo para conversar. Daqui a pouco, papai pode aparecer e... Já sei, vocês vão... É isso mesmo. Nós vamos nos casar em Santos. Mas, moça, você ainda acredita em conto da carochinha? Então isso aí tem cara de casamento? Nós não temos que lhe dar satisfação. Pois no meu carro vocês não entram. Isso é o que veremos. Entre, querida. Vai, vai para lá que eu te dou uma bolachada. O que é que o senhor está pensando? O senhor sabe com quem está falando? O senhor conhece meu... Eu não conheço nem o... Quanto mais o seu agora. O senhor quer saber de uma coisa? Se não for segredo... Eu vou anotar o número do seu carro. E o senhor vai ver só o que lhe acontecerá. É? Espera aí que eu te dou lápis. Vai que vai xungu no pé já. Oh, preboiada. Toda a nossa entida Muito tempo faz Meu amigo diga Aquela cabuca E não chore mais Chega, despremer. Vacaimbuco. Onde é que vai? Vacaimbuco. Vai ver o Pelé. Que negócio é esse? Está pensando que isso aqui é bagageiro da central? Vamos tirando isso daqui logo antes que eu... Antes que eu o que, seu atrevido? Fique sabendo que o senhor tem táxi é para carregar o que vier. Inclusive bagagem. Bagagem que nem a senhora eu carrego. Mas carregar... Carrocinha, cheiro verde, galinha, repolho, batata, não carrego. Eu paguei. Por isso eu tenho o direito, ouviu? Direito? Pois vai tirar tudo daí. Não tiro. Não tira? Pois vai tirar na marra. Tá bom? Repolho. Isso é comida de porco. Larga o meu carrinho. Então sai do meu. Polícia! 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 Meu carrinho, olha as minhas verduras. Tudo no chão, bandido. Polícia! Seu guarda! Vai, 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 vai. Doc? Polícia! Calma, calma. O que foi que houve? Seu guarda, isso aqui é carro ou é caminhão? Não é carro nem caminhão. É um guarda-louça. Guarda-louça? Seus documentos. Pra que documento? Tá na cara que é carro. Não, seus documentos. Ah, aqui, a briga não é de dois? É. Então peça o dela também. Madame, seus documentos. Eu pra vir à feira vou trazer documento? Então tá tudo acabado. Não mostra o meu. Seu guarda, isso aqui é pra carregar repolho, batata, galinha, cabrito. Isso aí. Pois é. Não é? E o senhor não dá razão pra ele, é? Mas a senhora não tem. Pois eu vou reclamar com o senhor chefe. Ora, reclame o que a senhora quiser. Não vai reclamar nada. Vai cozinhar sua galinha. E aí as minhas verduras todas espalhadas pelo chão? Como é que a empregada vai fazer o almoço? Tira o sapato do menino pra não rasgar o estufamento. E aí a senhora que vai fazer o almoço. E aí a senhora que vai fazer o almoço. Vinte e oito cruzeiros. Olha aí. É só pra olhar, porque troco não tem. Mas é a sua obrigação. Ô dona, a senhora acha que pra uma corridinha micha dessa eu vou trocar mil cruzeiros? O senhor não tem troco? Por que trabalho, então? Ah, guarda aí se dá pros pobres, vai. Quebra, diabo! Não custou o seu dinheiro? Taxi! 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 Está livre? Não pode subir. Vai, não vai. Ah, não vai, não. Como é que consente em botar uma gaiola dessas na praça? Eu não tenho a culpa. Se o senhor pegou o carro errado... Errado por quê? Porque o ponto de papafila não é mais pra frente. Bebi ou proibir um carro destrabalhando? Proibir, proibir por quê? É muito pequeno. O carro não é pequeno, só que é grande demais. Bom, vamos fazer uma nova tentativa? Vamos, vamos. Bota o pé primeiro. Vê se o carro tem 10. Vai ou não vai? Só que é carro. Imagina, desfalitoаковá. Não vai passar por um carro. Vai sair. Veja aqui. Muito bem. Acho que deve tomar um carro Hamilton. Muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 A APOSENTADORIA ATRASADA CARTA DO INTERIOR A CIDADE NO BRASIL 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 Já sei, esqueceu o dinheiro. Não, está aqui. Que vida dura a sua, hein? É, é preciso, né? Eu sei que eu estou errado. Mas, o que eu vou fazer? O senhor é casado? Sou. O pior não é isso. O pior é que eu tenho dois filhos. Um até está estudando na faculdade. E para estudar vai dinheiro. Vê quanto é. Oitenta. Mas daí para cima o senhor dá quanto quiser, né? Tome quinhentos cruzeiros. Quem sabe dá para acertar a sua vida. Eu gosto de ajudar os pobres. Eu também gosto de ajudar. Tem uma viúva que mora em frente da minha casa e eu ajudo muito ela. Ela tem uma irmã estudando. Nesse caso, quinhentos não dá. Leva mil. Doutor. Sim? Minha mulher anda ruim. Tenho gastando dinheiro com ela. Estou atrasado no armazém. Está certo, mas o resto o senhor me conta um outro dia. Eita, o minho bom. Vamos fazer uma corrida. Espera aí, moço. Onde é que vocês vão? Antes, nós precisamos conversar. Não temos tempo para conversar. Daqui a pouco o papai pode aparecer e... Já sei, vocês vão... É isso mesmo. Nós vamos nos casar em Santos. Mas, moça, você ainda acredita em conto da carochinha? Então isso aí tem cara de casamento? Nós não temos que lhe dar satisfação. Pois no meu carro vocês não entram. Isso é o que veremos, hein, querida? Vai, vai para lá que eu te dou uma bolachada. O que é que o senhor está pensando? O senhor sabe com quem está falando? O senhor conhece meu... Carri. Eu não conheço nem o meu... Quanto mais o seu agora. Oh! O senhor quer saber de uma coisa? Se não for segredo. Eu vou anotar o número do seu carro. E o senhor vai ver só o que lhe acontecerá. É? Espera aí que eu te dou lápis. Vai que vai, chungo no pé já, sol. Oh, preboiada. É de manhã vou trabalhar.